Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós, do ETM, sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Vamos continuar nossas aulas. Estamos já na reta final do nosso conteúdo da quarta unidade. Vimos na outra aula a medida de tempo, que a gente falou sobre o relógio, o relógio analógico e o relógio digital. Que a gente mede o tempo, que o relógio marca as horas, que faz 24 horas que formam um dia. Que a gente divide o relógio, a metade é 12 e a outra metade 12, quando junta, não foi? Vimos que o relógio analógico é aquele relógio de ponteiros, que a gente vê, que ele conta ali 60 minutos, ele vai rodar todo o relógio. Vimos o relógio digital, que eu disse que era o relógio mais fácil da gente usar, não foi? A gente primeiro aprende o digital, para depois aprender o analógico. E hoje, nós vamos continuar ainda, medida de tempo, sendo de outra forma. Existem outras formas de a gente medir o tempo, não só através do relógio. A gente pode medir o tempo através do calendário, dos dias da semana, dos meses do ano, dos anos que vão se passando. Tudo isso a gente mede o tempo. Então, vamos ver. A gente mede o tempo através da semana. Por quê? Porque a semana tem sete dias. Já estou medindo aí o tempo. Sete dias. Passou sete dias, eu já conto uma semana. E a semana começa com que dia? A semana começa no domingo. O domingo é o primeiro dia da semana. Então, a gente tem o domingo, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sete dias. Então, a gente conta nesses sete dias, para a gente estudante, a gente estuda cinco dias, que é de segunda até a sexta. A gente também pode contar o tempo através dos meses do ano. A gente vê no calendário que o ano tem quantos meses? O ano tem doze meses, que vai de janeiro até dezembro. Doze meses, os dias do ano. E esses meses, ele pode se dividir. No caso, ele vai dividir. A gente pode dividir, ó. Em dois, em três, em quatro ou em seis. Dois, a gente chama de bimestre. Então, a gente conta janeiro e fevereiro, um bimestre. Março e abril, outro bimestre. Maio e junho, a gente vai contando. A gente conta três, a gente conta trimestre. São três meses juntos. Quadrimestre. Semestre. Então, dois meses, bimestre. Três meses, trimestre. Quatro meses, quadrimestre. Seis meses, semestre. No caso, a gente divide o ano em dois semestres. A gente divide o ano em seis bimestres. Porque dois, 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 faz doze. A gente divide o ano em quatro trimestres. Em três, quadrimestres. E em dois, semestres. Dividiu. A gente tem aí a divisão através do ano. Que também a gente tem dividir através do mês. Por quê? A gente sabe que no calendário, a gente vai olhar lá. A gente vai ver que o mês, tem mês que tem 30, tem mês que tem 31. Mas a gente só conta o mês 30. Independente. Se for no mês de fevereiro, a daqui é 30 dias. Se for no mês de março, daqui é 30 dias. Independente se ele tem 31. E o mês, ele vai dividir em dois grupos, que a gente chama de quinzena. Então, no mês, a gente tem duas quinzenas. A primeira, de 1 a 15. A segunda, de 16 a 30. A gente pode também contar o tempo através do ano ou dos anos. Quando a gente escuta dizer década, 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 quer dizer dez anos. Também a gente conta o tempo através disso. A gente conta também milênio. Mil anos. A gente conta também centenário. Cinquenta anos. Cinquenta anos. A gente pode contar cinquenta anos. Tudo vai depender do que a gente quer contando esse tempo. Quando a gente quer contar, ah, daqui a 20 dias. Eu vou para o calendário e vou contar daqui a vinte dias. Se a gente quiser contar daqui a noventa dias. Quanto vai ser daqui a noventa dias? Eu vou para o calendário e vou contar. Noventa dias. Lembra que eu falei o mês de trinta? Então, trinta mais trinta mais trinta. Então, vai ser quantos meses? Daqui a três meses. Daqui a quinze dias. Eu vou saber que é a metade. Tudo isso eu conto outras medidas de tempo. Através disso aí. Do mês, dos dias da semana, do ano. Medida que for se passando, a gente vai contando. Está certo? Então, isso também é medida de tempo. Não precisa somente ser o relógio. A gente conta também de outras formas. Outros meios que a gente conta. Não sei se vocês percebem. A gente conta até os dias da semana no calendário. Quantas semanas tem o ano? Quantas quinzenas tem o ano? Também eu estou medindo o tempo nisso aí. Então, a gente tem que aprender que medida de tempo não vai ser só o relógio. Medida de tempo também tem outras. Está certo? Então, prestem atenção na atividade do livro. Na atividade da folha. Está certo? Façam corretamente. Prestem bem atenção. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Olá, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos bem. Todos se cuidando. Se protegendo. Em casa. Assistindo aos vídeos. E realizando as atividades. Certo? O nosso vídeo de hoje será da aula de ciências. Certo? Mas antes, Tia Lânia gostaria de dizer que continua com saudade de cada um de vocês. Certo? E junto com vocês, também estou esperando. Esperando que tudo isso passe. Certo? E por enquanto, vamos ficar em casa, né? Tia Lânia aqui gravando os vídeos para vocês. E vocês aí assistindo e realizando as atividades. Certo? Vamos ao nosso vídeo. Quem quiser, abra o seu livro na página 498. Certo? Para poder acompanhar o vídeo de hoje. Vamos lá. Nós vamos falar sobre as verminoses. Ou seja, doenças causadas por vermes. Os vermes, eles são parasitas. E as verminoses são doenças. O que são doenças? Doenças são males que há no nosso corpo. Distúrbios, né? Em nosso organismo. Causado por algum tipo de agente. Como as verminoses. Como as bactérias. Gérmenes. Fungos. Não é isso? Microorganismos. Certo? Que causam doenças no nosso corpo. E hoje vamos falar sobre os vermes. Os parasitas. O que são os parasitas? Eles se apoderam de algum ser vivo para poder que eles viverem. Ou seja, eles se alojam no corpo das pessoas, né? Dos seres humanos e dos animais. E as verminoses são causadas por eles. Vamos ver o primeiro tipo de verme. Ele é chamado de tênia. E a doença é chamada de tênia. A tênia, ela é causada por um verme que ele se aloja dentro do organismo da pessoa. Ele parece uma fita médica. E também ele é adquirido através da carne. Especialmente a carne bovina e a carne suína. Que é a carne do boi, da vaca, né? E do corpo. Então, essa carne é ingerida. A carne é infectada, né? Pelo boi. Ele se alimenta de coisas que podem ter esse verme. E o verme vai ficar na carne dele. E a gente ingere essa carne. E pode adquirir esse tipo de verminose. Os sintomas mais comuns das verminoses são dores abdominais. Que é chamado também de dor de barriga. As náuseas, né? Que são contadas de vomitar, né? Os vômitos. A perda de peso, certo? Que é você emagrecer. E as diarreias. Que são as pernas líquidas. Isso que você pode... São esses sintomas mais comuns das verminoses. Aqui nós temos também a esquistossomose. Que é um tipo de verminose causada por um caramujo. Esse caramujo, geralmente, ele gosta de água de rio. Água doce, certo? E essa água de rio pode ser uma água que venha a chegar na nossa casa através de alguma estação de tratamento. E pode também ela vir de alguma maneira e vir contaminada para a nossa casa. Através da torneira, certo? Pode acontecer algum erro no tratamento. E essa água... Ou então pessoas que bebem água sem filtrar, sem ferver. Pessoas que moram em zona rural também, né? Nos interiores, né? Das cidades. Então, o caramujo, ele transmite a esquistossomose. Um tipo de verminose também. E ela pode se alojar, geralmente, no intestino da pessoa, do ser humano. E temos também a ascaridíase. Que também é uma verminose causada por um parasita chamado ascares lombricoides. Ou seja, as lombrigas. Que pode ser também adquirida através de quê? As pessoas fazem suas necessidades fisiológicas fora do banheiro, né? Em algum lugar, em algum terreno baldio. Em algum lugar que não seja banheiro. E essas peces podem ser carregadas pela chuva para as águas, né? Dos rios. E essas águas podem ser utilizadas para avoar hortaliças, frutas. Então, podem ser contaminadas as hortaliças, os legumes, as frutas. E você pode consumir isso em casa, mal lavado, mal higienizado. E você pode vir a pegar as ascares, as caridíases, certo? E também temos a ansiostomíase ou ansiostomose. E também é chamada de amarelão. Como é que a gente pode adquirir essa verminose? Ela pode ser adquirida através dos pés descalços, certo? Quem anda muito com os pés descalços, pelas ruas, lugares sujos, né? Onde pode pisar em coisas sujas. E elas entram através da pele dos pés, ok? Então, é essa ansiostomíase. E também chamada de ansiostomose ou amarelão. E também temos a oxiurose. Que é o oxiúro. Ou também oxiúros, que são vários, né? Esse oxiúro, ele também é um parasita. Se aloja no intestino, né? Da pessoa. E também ele causa um sintoma, né? Outro sintoma. Ele causa esses sintomas e também ele causa coceiras. Ele causa coceiras na sua região anal, certo? E também ele causa essas dores, né? Abdominais, vômitos. E emagrecimento igual às outras verminoses. Só que ele pode causar algum dano na região anal por conta dessa coceira que aparece nessa verminose. E também ele é um pouco perigoso para as meninas, né? Para o sexo feminino. Porque ele pode também atingir a região genital das meninas ou da mulher, certo? Então, muito cuidado com esse tipo de verminoses, certo? Como a gente pode evitar essas verminoses? A gente pode evitar essas verminoses praticando bons hábitos de higiene. Como, por exemplo, o banho diário. Não é isso? O banho diário. É a higienização da sua boca, né? A propilaxia da sua boca. Ou seja, a higiene do calo, escovar os dentes diariamente. Principalmente antes de dormir. Cortar as unhas. Manter as unhas limpas, cortadas. Os meninos cabelos cortados, penteados, limpos. As meninas também cabelos limpos, penteados, certo? Então, bons hábitos de higiene também podem proteger você de adquirir verminoses, certo? Você deve tomar água filtrada ou fervida. Você deve higienizar bem os alimentos que você... Principalmente o que você vai comer cru, como as frutas, né? Nisso, legumes, né? Na salada, né? Muito cuidado, né? Com a higiene dessas frutas, verduras, hortaliças, né? Lata em água corrente. Veja outras maneiras para higienizar também. Que fica de molho na bacia. Determinados minutos para matar o germe. Pode ser com hipoclorito, pode ser com vinagre. As carnes que a gente for consumir, tem que ser consumida bem assada ou bem cozida, né? Para evitar a tênia. Andar calçado também, muito importante para evitar o amarelão, né? Isso, uma cirrostomose. As mãos higienizadas, sempre com frequência. É evitar de estar colocando o dedo na boca, nessas coisas, a unha, que também são desencandeias também, as vertinoses. Não é isso? As unhas cortadas, limpas, né? Asciadas. Ter bastante cuidado com a bacia sanitária do nosso banheiro em casa. Ou seja, ter uma higiene, né? Com essa bacia. Principalmente as meninas que sentam, né? Para fazer suas necessidades, os meninos sentam. Mas, na hora do xixi, os meninos fazem. É melhor do que as meninas. Que elas sentam e podem vir a adquirir doenças, né? Então, muito cuidado na bacia sanitária, principalmente para as meninas. E com isso, nós iremos, mantendo esses hábitos. E os hábitos de higiene, nós iremos proteger nossa família. E também a gente deve evitar e proteger os nossos alimentos de insetos. Como as moscas, baratas, né? Ratos, para que não... Porque esses insetos, eles também causam as doenças. Então, nós devemos proteger e continuar com os nossos hábitos para poder evitar as verminoses. Certo, minha gente? Um cheiro para todo mundo. Continue higienizo nas mãos com frequência. Certo? E até o próximo vídeo. Tchau.